Fala galera do canal Papo Furado, hoje é um dia sensacional, é um dia maravilhoso, porque a gente tá onde? Aonde? Aonde? A gente tá no Cumbuca, no projeto de um amigo meu, do Glauber Cunha. Comédia na Cumbuca, você não pode perder, é sensacional e os convidados de hoje são especialistas, os caras são comediante há mais de décadas, a gente tá falando de quem? É o ceguinho mais famoso do Brasil, Geraldo Magela, é o Magela tá aqui e aquele manco lá, cego, loucos e mancos, como é que ele chama? Caquinho Big Dog, você achou que eu tinha esquecido? É mentira, tá tudo certo, a gente tá aqui no Cumbuca, a gente tá na Avenida Princesa Isabel, se eu não me engano, Cumbuca é um restaurante maravilhoso, um restaurante naquele estilo mineiro, com boa comida, boa bebida e muita gente bonita, então se você quiser conhecer, vem no projeto do Glauber Cunha, Comédia na Cumbuca, acontece aí de mês em mês, um mês em pouco, ele sempre divulga, hoje a gente tá aqui, é sensacional, eu vou filmar e mostrar tudo pra você, então fique ligado que aqui é tudo, papo furado! É um prazer imenso estar aqui com o Glauber Cunha, esse cara sensacional, que faz uma noite que já tá virando tradição na região de Belo Horizonte, que a gente tá em contagem, mas é do lado aqui, só atravessar a rua, é Comédia na Cumbuca, fala um pouquinho pra gente. O Comédia na Cumbuca, aqui no Cumbuca Restaurante, é um projeto maravilhoso, que não era um projeto mensal pra ser fixo, era um projeto, vamos dizer, um projeto teste do pessoal da casa que ia fazer, e que foi um sucesso tão grande, que já fez dois anos agora em novembro passado, a galera curte bastante, maravilhoso! É bom demais, e é bom ver que você troca os convidados, né? Hoje, por exemplo, a gente tá com o Ceguinho, Geraldo Magela, e tá com o Caquinho Big Dog, e os dois tem um projeto junto, Cego, Mancos e Loucos. E como é que é pra você, que é o cara responsável que fomenta esse projeto, como é que você escolhe as pessoas que vão vir? Porque tem uns caras que vêm aí que não dão audiência, tem uns caras que já são mais bombados, como é que você escolhe os caras? A gente escolhe bom, a galera que é talentosa, entendeu? Tanto faz se o cara já tem uma carreira grande, como o Magela, o Caquinho, mas aqui já vem galera também que tá começando, mas aqui tem um talento maravilhoso, que vem pra cá, e a galera, a galera às vezes não conhece o cara, mas o cara é muito bom, e eu trago aqui, entendeu? Pessoal, pô, esse cara é bom que você trouxe aí, entendeu? É o cara, ser talentoso, a gente chama aqui, tá valendo. É isso aí, então você que é comediante, mais ou menos conhecido, mas tem talento, entra em contato com o Glauber Cunha aqui, eu vou deixar seu Instagram, seu telefone, fala seu Instagram, como é que o cara entra em contato com você? Agora é sério, o cara quer saber suas mídias, ou entrar em contato, pra talvez participar, ou talvez querer ser comediante, como é que o cara te acha? É, só me procurar nas redes sociais, arroba Glauber Cunha, tá no Instagram, Facebook Glauber Cunha, pode mandar mensagem, eu respondo, beleza? Se o cara, por exemplo, inclusive a gente pode abrir também o Open Mic, que a gente chama no Stand Up Comedy, que é o cara que quer começar no Stand Up Comedy, e a gente dá essa oportunidade de ele fazer 5 minutos aqui, entendeu? Então a gente dá essa chance também pros novos comediantes. Eu vou tentar hoje, tá gente? Open Mic, eu não sabia que existia isso, eu sou acostumado só com a Nike, eu não sabia que tinha Open Mic, mas eu vou tentar, e aí ele já riu, funcionou. Então a piada é boa. Aqui ó, vou tentar, vou tomar mais 3 cervejas, e vou subir no palco. Valeu galera, Glauber, sensacional. Continue com esse projeto, que é um sucesso aqui, é muito bom saber que tem gente de fora, que cede onde? Conta pra galera. Eu sou de Ceará. Ceará, terra boa, que só tem comediante bom, nessa porqueira de Minas Gerais, que ninguém sabe fazer piada não. Tô brincando, né? Olha lá, comprometendo. Amigo, obrigado, de verdade, sensacional. Nós vamos gravar, mostrar tudo pra essa galerinha aí, ver como é que é o trabalho de vocês, valeu? Show de bola. Tamo junto. Obrigado, irmão. Que emoção, que sensacional, encontrei o Geraldo Magela aqui. O ceguinho mais famoso do Brasil. Ô Geraldo, fala pra gente como é que é estar aqui hoje, no Cumbuca, uma cena sensacional desse amigo nosso, o Glauber, que tá fazendo sucesso com um projeto de levar talentos, de levar gente, entretenimento pras pessoas. Como é que é fazer parte disso? Bom, pra estar aqui, foi meio difícil, porque o Caquinho que veio comigo. Então, geralmente, o Caquinho, ele erra. 40% do tanque de combustível do Caquinho é pra erro. Teve um dia que eu fui pra ir pra casa, passando pelo centro, quase que eu pedi ele pra pegar o volante, porque ele tava errando tudo, impressionante. E ele falou que queria trabalhar na Uber. Ô, meu Deus do céu. Ele não sabe usar o aplicativo, não? Não sabe, não. Eu é que tenho que ligar o meu, porque eu tenho o comando de voz. E é verdade. Aí, a Siri é que vai comandando o Caquinho. Mas esse projeto aqui do Cumbuga é muito legal. Já tive várias vezes aqui. E que bom que o Glauber, pelo menos uma vez por mês, tá sempre com um time bacana pra fazer a alegria aqui do pessoal da região. É sensacional. Agora, eu quero saber do seu projeto com aquele Manco sensacional lá. Como é que chama o seu projeto com ele? Eu sei o nome, mas a galera não sabe. Cegos, Mancos e Loucos. E como é que juntou vocês dois? Ah, foi uma noite, sim, de lua cheia. Ai, gente. Ai, meu Deus. O Caquinho, nós já nos conhecemos há muitos anos. E esse projeto, ele começou e parou porque o Caquinho, ele gravou um CD e seguiu carreira solo pelo Brasil inteiro e parou. Então, é um projeto inédito no mundo. Não existe em lugar nenhum dois humoristas, um cego e um cadeirante fazendo show juntos de humor. Porque quando a gente tá no palco, as pessoas... É o que o Caquinho fala. Nós somos bons humoristas que, por acaso, cada um tem uma deficiência física. Então, é muito legal porque a gente um sacaneia com o outro o tempo todo. A gente tem uma sintonia inacreditável. O show... Nem um show é igual ao outro. É isso que eu ia te perguntar. Você, quando começou a sua carreira, que você ficou famoso no Brasil inteiro, você fazia um show sacaneando a sua deficiência. Você chegava e falava assim, o cego não é surdo, não precisa gritar e tal. E hoje você usa desse artifício também? Você zoou o Caquinho? Como é que é? O tempo todo. Ele comigo e eu com ele. E também, claro, evidente que a gente... A gente faz o humor de tudo, né? O stand-up que acontece no dia a dia de todo mundo. Só que não tem como deixar de brincar com a gente mesmo. Porque a gente tá numa coisa... A distorção do politicamente correto, que tá numa coisa chata... Eu acho que a gente tem que ter bom senso. Agora, não pode ficar exagerando. Você tem um amigo que é negão. A vida inteira você chamou ele negão. O negão me chamou de cobra-cega, de ceguinho, de farol apagado. Aí, os pessoal... Quem a gente chama, não acha ruim. As outras pessoas, é uma hipocrisia danada. Então, tem que parar com essa bobagem. Claro que a gente tem que ter o que eu falei. Bom senso. É lógico. Tem que ter limite nas brincadeiras, né? Tem gente que não gosta, a gente não vai brincar. Agora, eu sei que você gosta. Você se incomoda? Não, você já é o ceguinho. Mas tem alguma brincadeira sobre a sua deficiência, já que você tocou nesse assunto, que te incomoda? Não, não. Farol apagado, é o que mais? Não, farol apagado, apagão, cobra-cega, galo-cego, ceguinho. Mas tem gente que fala que você enxerga um pouquinho, que já te viu dirigindo na Bíblia Machado. É verdade? Já, não. Eu já enxerguei muito pouco, uns 5 graus. Mas a ponto de dirigir, só quando eu fui no pânico, duas vezes que eu dirigi com a Sabrina no para-choque e a outra com bola. Claro, claro que ficou mais na saudade com a Sabrina, né? A Sabrina tá casada, toma cuidado, hein? Não, mas eu não sou ciumento. Inclusive, nosso filho nasceu esses dias, ela tá cuidando bem dela. Zói. A Zói não, é Zói, né? É Zói? Sei lá o nome que é, menino. Por isso que é meu, Zói. Vai nascer com o Zóizinho puxado. Zói, sensacional você tá aqui hoje. Muito obrigado. E depois eu vou lá na sua casa pra gente marcar uma entrevista pra fazer sentadinho, no Papo Furado. Com as minhas crianças. Com as suas crianças. Vou mostrar seus filhotinhos, falou? Tá combinado? Tá combinado. Eu vou cobrar que tá no vídeo, e depois você não tem como fugir. Cobra! Que dia maravilhoso. Que sensacional. Já conversei com o Ceguinho, já conversei com o Glauber, e agora eu encontrei com o maior e melhor cadeirante. Eu vou até ler o nome ali pra mim não esquecer. Caquinho Big Doc. Tá brincando, caralho. Vou enxergar. Caquinho, conta pra gente como é que é. Você é parceiro do Magela nesse projeto Cegos, Mancos e Loucos aí. Então vocês vão e voltam, né? Quando você viaja o Brasil, você abandona o ceguinho. E hoje tá aqui com o Glauber Cunha, que é esse sucesso esplêndido na região de Belo Horizonte, Contagem e tudo, que é a comédia no Cumbuca. Como é que é estar aqui hoje? Ô bicho, eu faço parte aqui do comédia do Cumbuca desde o começo que o Glauber chamou, né? Porque o Glauber é generoso, os artistas todos são muito generosos, são muito bacanas com a gente, tem um reconhecimento por saber que a gente teve um certo pioneirismo. Não que a gente seja bom, é porque a gente foi besta antes deles. Não, bom não é não, é mais ou menos. Não, e a gente foi besta antes deles. É o mais importante é a gente ser besta antes, porque eles acham que a gente sabe mais. Besta primeiro. E hoje você teve um privilégio, você juntou um cego, um manco e um cabeçudo, é três aleijados. Cabeçudo é mesmo. O cara é lá do Ceará, do berço da comédia do Brasil. Tanta gente boa, saiu do Ceará. E como é que é juntar isso? Ceará, Minas Gerais, você é nascido aqui também? Conta pra gente. Eu sou de Belo Horizonte, até muita gente pergunta por causa do jeito muito mineiro do personagem, né? De que cidade que eu sou, que eles sabem que eu sou de Minas, mas imagina que eu seja de uma cidade do interior, etc. Não, eu nasci em Belo Horizonte, a coisa com o interior de Minas é por paixão mesmo, paixão pelo jeito mineiro, o mineirês é muito rico, né? É chique demais. São palavras que a pessoa cria no dia a dia. Uai, trem bom, sim. Uai, eu perguntei por um rapaz no interior outro dia, eu falei assim, ih, tá bebendo demais, tá no Amarilidume. Que isso? Olha as palavras. Amarilidume. O cara tá com a pele meio com tirissa, sabe? Meio amarelado. Eles inventaram o Amarilidume. É difícil, é difícil. As palavras maravilhosas. Aqui, mas e hoje? Hoje, eu perguntei pro Magela se ele ainda brinca com aquele negócio dele ser cego, que no começo da carreira assim, de semana, você usa desse artifício, né? Que, infelizmente ou felizmente, pra você, você tem uma deficiência, isso é um fato, mas você usa disso, você brinca disso pra fazer humor? De vez em quando, brinco também. Eu gosto mais de brincar com a comédia de costumes e gosto muito de brincar com casais. Entendi. A gente tem que tentar encontrar no humor uma certa perenidade, né? Não pra você tratar do mesmo assunto todos os dias, mas quando você vê quadros, por exemplo, como da Velha Surda da Praça é Nossa. Claro, é um negócio que dura pra sempre. Um quadro que durou 25 anos, bicho, porque você achou uma fórmula que dura muito tempo, né? É claro. Então, você vai falar de política, é muito interessante, mas você precisa renovar os seus textos praticamente todo mês. É porque a política muda muito. Muda muito. E você fala sobre um escândalo hoje, eles encobrem o escândalo amanhã e você não tem mais assunto. Eu lembro quando eu tava no Pascoal e eu fiz uma música que era sobre política, assim, sobre um político, não necessariamente sobre política, quando o Itamar Franco apareceu com aquela menina no Carnaval Sem calcinha. Aquilo é um clássico. Eu já soltei, né? Eu botaram uma perua já seminou em meu camarote empinou meu tupete e fungou no meu cangote. Exato. Na época fez sucesso porque a gente pegou uma paródia da música do Roberto Carlos e colocou um caso do presidente. Gente, pra esses meninos que tão vendo o YouTube que não sabem merda nenhuma, coloca um pia aí, nenhuma. Esse cara aqui foi um dos primeiros que inventou esse negócio de paródia. O cara tem não sei quantas paródias, quantas músicas. O seu viés é muito com violão, com negócio, pra quem não sabe. O seu show é muito bom. Sabe onde que eu te vi há muito tempo atrás? O Juninho e as irmãs não eram vereadores ainda lá no bar do Juninho. Isso mesmo. Muito antes dele ser vereador. Muito antes. Graças a Deus por dois mandatos já e tomara que continue. Ele é uma pessoa maravilhosa, meu amigo, e eu gostava tanto dele e da casa que eu subia aquela escadaria toda aleijada, sobe escada só pra fazer show pra vocês. É, sensacional. É de tanto que a gente gosta. É maravilhoso. Porque aqui... É aquela escadaria ali não é fácil, não. Não é fácil, não. E lá ele reformou tudo. Hoje ele tá rico, né? Aí política é o que eu te falo. Eu nunca fiz muito humor sobre política porque renova muito toda semana. Se você faz de costumes, casais, sogra, isso é eterno. Sogra é maravilhoso. Todo mundo quer ver uma sogra longe. Não, e o pessoal ainda fala você não fala mal do sogro, não. Eu falei, gente, ele é obrigado a comer as ogres. Como é que você fala mal de um homem desse? Vocês vão ficar aqui. Muito obrigado. A mesma coisa que eu falei com o Magelo, eu vou te falar. Isso aqui não é o papo furado. Isso aqui eu tô fazendo uma cobertura. Depois eu quero mandar uma entrevista com você, sentadinho, pra você falar da sua vida, da sua carreira, que a gente quer registrar isso. E sem trocadilho, nós vamos sem furo. Sem furo. Quando Alcumbuca, nós estamos em um dos lugares mais gostosos e mais educados pra receber o show da gente em matéria de bar. É isso aí. Você só vê essa educação eu cheguei aqui, o cara já me deu uma cartela, falou que eu podia beber, que era por conta. Olha que alegria. Eu cheguei aqui, o garçom falou, o homem chegou, me chamou de homem. Olha que beleza. Gente, eu adoro. Ah, eu adoro. Ah, eu adoro. Acabo de encontrar agora o cara que manda prender e manda soltar aqui no Alcumbuca, meu amigo Luciano Gerenice. Tudo bem, amigo? Beleza. Tudo bem. Aqui, eu quero te perguntar o seguinte, como é que é ter um show de humor na casa, um show já consagrado, são dois anos de sucesso, comédia no Alcumbuca. Como é que é pra vocês da casa, eu quero saber a visão da casa agora, receber essa galera do humor, tá todo mundo junto? Dá muito trabalho, mas é sempre prazer, né? Mexer com Glauber Cunha é complicado, e agora um ceguinho e um aleijado, não é pra qualquer um, não, é só pra gente mesmo aqui, que já é tradição, e todos adoram, como pode ver, a casa tá cheia, e estamos aí pra servir todos muito bem, e continuar com o projeto, né, já é o segundo ano, queremos completar aí mais dois, três, dez anos, quem sabe. É isso aí, muito sucesso, muitos anos. Fala pra quem quiser conhecer, pra quem não conhece o Alcumbuca, qual que é o endereço, o endereço é SAP, pelo menos. Porém, é possível. Avenida Princesa Isabel, número 20, bairro São Joaquim, aqui em Contagem. Próximo ao Shopping Contagem, é o bairro Cabral. É isso aí, é pertinho, você pode vir, o cara que tá em Belo Horizonte, ali, Alipitimelo, Oceano, Castelo, é só pegar Vídeo Machado, vir direto, chegou, Cumbuca, uma casa de tradução, tem almoço, serve à noite, o lugar já é bombado, hein, amigo? O lugar é bom. Sempre cheio, graças a Deus, acho que pelo atendimento, e a tradição, são 25 anos, né, tentando fazer o melhor para os nossos clientes. E eu adorei vir aqui, sabe por quê? o cara me deu uma cartela ali e falou que eu ia consumir 100, mas depois que eu entrevistei o gerente, o que passar, ele vai liberar a galera, tamo junto! Eu sou Glauber Cunha, hoje o Glauber Cunha vai pagar a conta. Tchau, 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 tchau!